Olá, o setor cultural é um dos mais afetados pelo distanciamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. É que a maioria dos eventos culturais reúne e aglomera pessoas e foi, portanto, os primeiros a serem suspensos. As apresentações pela internet são alternativas que os artistas encontraram na tentativa de minimizar a situação de quem vive nos shows e eventos. Mas ainda estão longe de atender a todos os setores que envolvem as produções artísticas. Nas universidades, os estudantes e professores dos cursos de música também encontraram caminhos para manter as atividades durante a pandemia do novo coronavírus. Eu sou Rosi Leal e este é o TVOD Informa. Integrantes da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Feira de Santana também estão se reinventando para continuar com os ensaios. E os estudantes e professores do Programa de Extensão e Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais também encontraram uma forma de se reunir e trocar experiências. Quem conta para a gente como os trabalhos e os estudos estão sendo realizados é a professora do curso de música e regente da Orquestra da UERPES, Thais Dantas. Acompanhe. Desde a suspensão dos ensaios presenciais no campus da UERPES, nós da Orquestra Sinfônica temos buscado meios de manter algumas atividades, tanto da orquestra como do Programa de Extensão ao qual ela é vinculada. O Programa de Extensão e Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais. Temos realizado algumas oficinas por meio de videoconferência, algumas lives e também o encontro virtual dos músicos por meio de gravações de vídeos. Os músicos da orquestra são convidados a fazer a gravação das músicas de forma individual em suas casas. Depois, esses vídeos passam por todo um processo de edição para que eles possam ser sincronizados no final. São editados os vídeos e os áudios separadamente. Depois a gente vê esse resultado, onde a montagem se aproxima de uma execução da orquestra. Nesse trabalho de gravação, nós procuramos manter o mesmo programa que a orquestra vinha trabalhando antes da suspensão dos encontros presenciais, que é o repertório de música de cinema. É um repertório que a gente já fez com a orquestra há alguns anos e que foi muito bem recebido pelo público. Um ponto importante dessas gravações é que a equipe pedagógica, formada por professores e bolsistas, pode acompanhar o desenvolvimento individual dos alunos que participam das oficinas. Além disso, a gente acredita que esse trabalho pode promover a motivação dos músicos até que a gente possa retornar para os nossos encontros semanais presenciais. Nesse momento, a gente está planejando novas atividades remotas, como a realização de lives pelo Instagram e pelo YouTube, a realização de oficinas, gravação de videoaulas e também o encontro com músicos de outras orquestras aqui da região de Feiras de Santana e municípios vizinhos. Toda essa programação pode ser encontrada nas redes sociais, tanto da orquestra como do curso de licenciatura em música. No Instagram, nós somos arroba UF Sinfônica e arroba Música UFs. Acompanhe e valorize a música e as artes em geral. Lembrando, no Instagram, os endereços da orquestra e do curso de música da UFs são arroba UF Sinfônica e arroba Música UFs. Tchau!